O maior intercâmbio entre a América do Sul e África foi defendido hoje pela presidenta Dilma Rousseff durante a terceira cúpula América do Sul-África em Malabo, na Guiné-Equatorial. Batuques e danças típicas. Foi a recepção para os líderes mundiais na cúpula. Tradições culturais à parte, o objetivo político que trouxe a Guiné-Equatorial na parte central da África mais de 40 presidentes, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, foi fortalecer a cooperação entre a América do Sul e a África. Juntos, os dois continentes têm quase um bilhão e meio de habitantes e uma economia somada de seis trilhões de dólares. Para impulsionar a cooperação entre a América do Sul e a África, líderes entendem que alguns desafios precisam ser enfrentados aqui na cúpula. Muitos países africanos passam por instabilidade ou mesmo por guerras. Por conta disso, a declaração final da cúpula vai reforçar a importância da paz para o desenvolvimento social e econômico. Mesmo com avanços, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a paz passa por estruturas políticas, como a Unasul no continente sul-americano e a União Africana na África. Ainda em termos internacionais, a presidenta defendeu a reforma das Nações Unidas, do FMI e do Banco Mundial. Já sobre a América do Sul e a África, Dilma Rousseff propôs uma parceria baseada na igualdade. Exigimos uma parceria voltada para o desenvolvimento e o bem-estar dos nossos povos, em que ela só é admissível se nós todos ganharmos. Acredito do fundo do coração que o século XXI, as próximas décadas, serão de afirmação do mundo em desenvolvimento. E especialmente da África e da América Latina. A presidenta Dilma Rousseff também pediu na cúpula mais comércio entre os dois lados do Atlântico. Apresentou o modelo brasileiro de eliminação da miséria e geração de empregos. E ofereceu cooperação aos países africanos em diferentes setores. Quero propor, como mais uma parceria entre nós e para os países africanos no âmbito da ASA, uma parceria na área da formação de professores e gestores para o ensino técnico profissionalizante, para a formação de estudantes, especialmente no setor agropecuário.